Amém! Vamos estar orando em nome de Jesus, falar com o nosso Deus. Bendito Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, por esta hora preciosa que o Senhor nos concede. Ó Deus, outrora em tantos caminhos, mas agora, naquele que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho, que é a Tua Palavra. Obrigado por isso, nos dá a Tua graça nesta manhã, nos conduz às águas profundas do Espírito, Santo e a revelação da Escritura, pois nós buscamos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e maneje bem a Palavra da Verdade, fará glória e honra do Teu Santo Nome. Por isso, Deus nos ajuda nesta manhã, pois nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém! Amém! Vamos ver o capítulo 15, então? O capítulo 15, que já tivemos caminhando um pouquinho por ele, diz Vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos tendo os sete últimos fragelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, nós estamos falando de um período chamado Grande Tribulação, em que já temos falado, o período da Grande Tribulação, ele não é simplesmente um período em que o diabo vai estar agindo, não é simplesmente isso, mas é um período em que também Deus estará derramando a sua ira. E quanto a isso, eu pergunto, quem vai escapar? Se fosse só o diabo, poderia até alguém escapar. Mas a questão é que não é só o diabo. A questão é que é a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Ou seja, é como que Deus estivesse se unindo aí. Ele permite o diabo operar tudo o que ele quiser, e ele também está derramando a sua ira. É um período de tempo em que Deus vai usar para castigar a humanidade e até cobrar daqueles que já morreram o sangue sobre a geração que estará vivendo. Porque a Palavra de Deus diz que Deus faz assim, que Ele visita a maldade dos pais e os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Seguindo, no verso 2, vi como que um mar de vidro, mescrado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Antes de nós vermos o que está dizendo esse cântico, observa que diz, no verso 2, os vencedores da besta, da sua imagem e do seu número. O que é isso? A besta, a sua imagem e o seu número, é um domínio total que o anticristo está tendo nesse período. Mas aqui nós estamos vendo pessoas que venceram esse sistema. Logicamente que esse vencer não pode ser equiparado a uma briga. Não, tem até uns filmes por aí que demonstram pessoas que não foram arrebatadas e começam a brigar contra o império do anticristo. Não, essa briga não existe. Essa briga equiparada, abraço a abraço, arma a arma, isso não existe. Os que venceram o império da besta, são aqueles que morreram confessando o cristianismo. Confessando o nome de Deus. Esses venceram, esses são os vencedores da imagem da besta, do império da besta, do número da besta. Ninguém venceu a besta derrotando a besta. Amém? Venceram a besta, como diz Apocalipse, pelo sangue do cordeiro, pela palavra do testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Esta é a vitória. Então, foram mortos, mas não abriram mão dos princípios cristãos. Quando a igreja aqui já foi arrebatada, eles viram uma realidade muito grande e terrível e acabaram confessando Cristo e tendo que pagar com a vida. Esta é a vitória. Mas houve vencedores. Amém? E disse que entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro. Nós vemos aqui duas situações diferentes. Um é o cântico de Moisés, outro é o cântico do cordeiro. Não são dois cânticos. Eles entoavam o cântico de Moisés e do cordeiro. Ou seja, está demonstrando uma unificação. Uma unificação de quem? Israel e igreja. Amém? Cântico de Moisés está representado pelaqueles que guardaram a lei. Mesmo no tempo do reinado do anticristo, não vamos entrar em detalhe, que aí teria que termos onisciência. Onisciência nós não temos. Mas eles guardaram princípios de Deus e conquistaram. Não se renderam ao império da besta. Estamos falando dos judeus. E tem aqueles que cantaram o cântico do cordeiro. Estamos falando de igreja. Mas nós vamos ver que o cântico é um só. E aonde esse cântico está sendo entoado? Na terra ou no céu? No céu. Então você vê que judeus, guardiãos da lei, cristãos, guardiãos do evangelho, estarão desfrutando de uma mesma salvação. É isso que está dizendo essa passagem bíblica. E se você conferir em Romanos 2, 12, o apóstolo Paulo diz que os que sem lei pecaram, sem lei, perecerão. Mas os que sob a lei pecarem, sob a lei, perecerão. A lei dos judeus, ela não está, ela está descartada mediante o cristianismo. Jamais um cristão pode se tornar judaizante, guardar as leis. Jamais. Isso é impossível. Quem conhece o sangue de Cristo e a palavra do evangelho, não pode escolher nenhum outro caminho sobre a face da terra. Isso é impossível. Negar o sangue de Cristo e a palavra do testemunho, isso significa inferno. Não se pode negar o sangue de Cristo. Mas os judeus que não chegaram a conhecer o sangue de Cristo estão numa ilusão e hoje guardam a lei, estão até esperando o Messias ainda, que já veio há dois mil anos atrás, já está para voltar novamente. Esses judeus, zelosos da lei, eles serão salvos. Porque a lei era ou não era um veículo de salvação? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. E já falamos que em Mateus capítulo 4, na tentação, Jesus usa três passagens que estão escritas na lei, lá em Deuteronômio, para vencer o diabo. Então, a lei é uma palavra de poder. Quem deu a lei para Moisés no Monte Sinai? Jesus Cristo. O mesmo que hoje nós cultuamos. Então, ele diz que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra dele tem poder em todo o tempo. Desde ela revelada em Gênesis até Apocalipse, ela tem poder. Agora, as dispensações é que vão fazendo a diferença nas nossas vidas, né? Hoje, Deus só conta com quem está debaixo do sangue do Cordeiro e da palavra do Evangelho. O mover do Espírito Santo está aí. Agora, se alguém conhece os princípios da lei, ali tem princípios suficientes para que alguém seja salvo? Tem. Tem, porque na lei está revelado o poder de Deus. Na lei está revelado a santidade de Deus, né? Não mentirás nem contra ti, nem contra teu próximo. Não darás falsos testemunhos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não adulterarás, enfim, não cobiçarás o boi do teu... Ali tem princípio que dignifica e honra ao ser humano. Então, a lei é também um veículo de salvação. Não se você conhecer o Evangelho. Se você conhece o Evangelho, você não pode negar o Evangelho e dizer assim, não, eu gostei tanto da lei quanto do Evangelho, eu vou ficar com a lei. Não, é impossível. Por isso, tem judeus baixando ao inferno. Porque Cristo lhe é apresentado e ele nega a Cristo. Não, negar a Cristo é impossível. O Filho de Deus não pode ser rejeitado. Amém? Aí, se ele rejeitar a Cristo com lei, sem lei, ou seja lá o que for, ele vai baixar ao inferno. Negar a Cristo não é admissível. Agora, os que não conheceram a Cristo é outra história. Amém? Todos serão julgados mediante o sangue de Cristo? Parece que sim, mas eu creio que não. Quantos milhões de pessoas já baixaram a sepultura e nunca ouviram falar de Bíblia, nem de Jesus, nem de cruz? Quantos? Tribos indígenas aí no meio do nada. Em lugares onde nem energia elétrica não chegou. Então, essas pessoas que morreram, como que elas serão julgadas? Serão julgadas por algo que Deus chama de o livro das consciências. Próprio Paulo, em Romanos, capítulo 2, também menciona sobre isso. Todos nós temos dentro de nós como que um livro, que é a nossa consciência. Ela será o grande juiz de todos os tempos. A apresentação dos princípios de Deus na nossa vida nos dá uma facilidade de salvação muito maior, além de nos dar a condição de ajuntarmos galardões para ainda desfrutarmos de coisas muito especiais lá na eternidade. Mas fora isso, ninguém escapará, pois a Bíblia diz que ninguém chegará inocente diante de Deus. Por que não chegará inocente? A pessoa não adianta dizer, mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Você já deve ter ouvido, né? Os pregadores ao longo da história dizer, meu irmão, você tem que pregar, porque senão a pessoa vai chegar lá e vai dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus. Não, aquele que nunca ouviu falar de Jesus, o critério de julgamento dele é outro. Agora, quem ouviu falar de Jesus, o critério de julgamento é bem mais terrível. Então, seguindo aí, vem um cântico que é entoado, que mostra a unificação dos salvos, tanto pela lei quanto pela graça. E no verso 5 diz, Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham as sete fragelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, exingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os sete fragelos dos sete anjos. Você viu que esses anjos, eles têm uma vestimenta especial, né? É dito que eles têm linho puro e resplandecente. Esse linho puro e resplandecente significa a justiça, tá? Por isso que vêm aí os fragelos sendo derramados. Vamos para o capítulo 16, então. Então, não há muita coisa a ser dita nesse capítulo, porque ele vai darrando apenas as desgraças que vão acontecer sobre a terra, né? Então, vamos ver. Segundo fragelo. Terceiro fragelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, Tu és justo, tu que és que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, esses sete anjos, eles vêm trazendo juízo, eles vêm operando justiça sobre a terra. Vem o quarto fragelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes fragelos e nem se arrependeram para lhe darem glória. Quinto fragelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E brachemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram. Você vê que vai havendo uma operação de Deus, mas é que nem o faraó, né? Aquele coração endurecido. Por mais que esteja havendo as pragas, por mais que esteja havendo as desgraças, não, eles permanecem unidos à besta. Eles permanecem unidos à besta. E Deus começa, pelo que nós entendemos aqui, Deus começa a arrancar as condições de vida natural. São os rios com problema, é o sol com problema, é o ar com problema. Todo o sistema da natureza, Deus vai permitindo um colapso na natureza. Dizem os historiadores que, nessa época, será impossível você andar cinco minutos numa rua, porque o intenso calor que o sol está projetado para ter, será impossível você caminhar durante muito tempo debaixo do sol. Hoje os cientistas estão dizendo a mesma coisa, que a camada de ozônio, essas coisas todas, né? Estão sofrendo uma mudança brusca. Então, pode ser que já sejam os prenúncios desta grande catástrofe que está para acontecer. já é previsto pelos cientistas coisas terríveis. A temperatura na orla marítima, ela chegou a subir dois graus. Se uma temperatura na orla marítima sobe dois graus, quem mora em Bangu, Campo Grande, deve estar, né? Imagina como não está aquilo lá. Eu já passei um tempo naquelas bandas lá, é uma coisa impressionante o calor naquele lugar. Eu não aguentava de tanto calor. Acostumado aqui, eu não aguentava. Então, você vê que a coisa já está galopando. Quando chegar nessa época, muita gente vai achar que é um fator natural, que o mundo simplesmente está para acabar e vão começar como a gente vê aí no popular. Quando as pessoas estão em dificuldade, culpam Deus. Ninguém culpa a si mesmo. Culpa a Deus. Mas a Bíblia diz de que se queixe o homem. Queixe-se dos seus próprios pecados. Então, os fragelos que deveriam chamar os homens a uma consciência, a um arrependimento, não. Eles pegam o contrário. Eles começam a blasfemar de Deus e do trono de Deus. O sexto anjo. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí tem um parêntese que diz Eis que venho como venho ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Veja bem que há uma operação aí em que aparentemente até um rio vai estar secando para servir como estrada para que cheguem ao vale chamado Armagedon. Então, você vê que o parêntese se você parar, se você ler até o verso 15 quando diz, antes de entrar no 15 o grande dia do Deus Todo-Poderoso aí você pula e vai para o verso 16 Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Só que entra um parêntese Jesus coloca um parêntese aí para demonstrar que essa época é a época em que ele está dizendo eis que venho como venho ladrão. Por quê? Essa guerra do Armagedon não é que a qualquer momento ele se manifestará aonde? Qual monte? No monte das Oliveiras Jesus colocará fim à guerra do Armagedon é o retorno dele. Então, esse é um dos sinais que ele está deixando na sua palavra. Quando essa guerra estiver acontecendo onde essa guerra vai acontecer está tudo claro aqui, olha no começo fala do rio Eufrates cujas águas secaram onde é o rio Eufrates? Lá nas terras de Israel Saddam Hussein como era Iraque geograficamente os estudiosos apontam como Iraque o local aonde o paraíso que Adão e Eva morou foi exatamente ali. inclusive fósseis bem antigos são encontrados fósseis humanos são encontrados naquela região. Aqui, meu irmão existe um negócio interessante Deus mesmo está preparando um campo para que haja uma grande batalha. Você vê que Deus está facilitando para que haja uma grande batalha. E aí quando você lê Zacarias 14 Deus está dizendo eu farei com que todas as nações marchem contra ti e saibam que eu te amo. Deus está preparando vai secar rio vai remover coisas para que as nações invadam Israel. Porque há uma promessa de Deus feita a Abraão Isaac e Jacó em que ele seria glorificado naquela linhagem naquela descendência. E Deus por amor aos patriarcas que andaram na presença dele como a Bíblia diz Deus é fiel a sua palavra e vela sobre a sua palavra para cumprir ele vai fazer algo tremendo de estontear o mundo. Jesus vai reunir o mundo numa grande guerra inigualável e quando essa guerra estiver preparadinha ele desce no Monte das Oliveiras e põe fim à guerra. Não põe fim à guerra com paz ele põe fim à guerra com morte e derramamento de sangue. Ele não vem nessa época para colocar paz ele vem para fazer juízo. Na verdade a história sempre mostra o nosso Deus fazendo juízo. Houve aí uma turma antes de nós aí caída ultrapassada que cismaram de pregar um Deus de amor que isso entrou na cabeça do povo que o povo hoje é fraco. Não foi preparado para a guerra e para a batalha. Quem tem bandeira de amor meu irmão não se prepara para a guerra. Você tem que estar preparado para a guerra. Preparado como com armas? Não, com o teu espírito preparado para a guerra. Vem alguém te dar uma palavra dura você ah, tadinho dele deixa ele teu espírito está todo pronto para a guerra. Não, vem alguém te dar uma palavra dura meu irmão abre a boca e solta a espada para ele. Tem que estar preparado para a guerra. Entende? Não é esse negócio de paz e amor nosso Deus sempre foi um Deus de guerra. A paz que ele disse que deixaria ele falou deixo-vos a paz a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dar. Você não tem paz no sistema do mundo você tem paz interior. Essa que é a paz que é prometida eu só enxergo essa na Bíblia. Eu não enxergo uma paz mundial aliás que o mundo será iludido porque haverá uma paz mundial cavalo branco que já está aí se formando. aqui você viu que três espíritos em forma de rã a rã é um réptil tem outras qualificações mas de um modo geral ela fica colada no chão essa é uma é uma colocação para tudo aquilo que é símbolo de demônio tem pessoas que já tiveram sonhos de cachorro perseguindo cobra perseguindo visões de bichos rastejando isso é característica de demônios eles andam sempre rastejando e aqui nós vemos que rãs a rã além de ela estar colada no chão ela dá uns saltos aqui está significando que vai haver uma certa operação com uma certa rapidez aliás que o tempo é curto né o tempo da grande tribulação ele é bem curto então haverá uma certa rapidez da ação do diabo representada no salto que as rãs podem dar e o que que acontece aqui quem é que libera esses espíritos nós vimos aqui que eles são liberados de três situações a primeira é como então vim sair da boca no verso 3 do dragão da besta e do falso profeta nós vemos três segmentos que estão unidos é o dragão é a besta e é o falso profeta o dragão eu diria que ele é hoje União Europeia que está lançando um espírito chamado de rã que é a filosofia da União Europeia qual é o objetivo desses três espíritos congregar as nações para o dia da grande ira do Todo-Poderoso na batalha do Armagedon a União Europeia nada mais está fazendo do que isso e tem crente que ainda não identificou a União Europeia está lançando uma filosofia de unificação do mundo depois vem a besta a besta nada mais é que um sistema que ele é tanto tido como político e religioso que vem aí representado pelo próprio falso profeta então três essas três espíritos de rãs essas três rãs na verdade são igual a filosofias né ou nós poderíamos dizer doutrinas é isto que representa esses três espíritos porque eles saem da onde da boca da boca saem palavras filosofias doutrinas ideias que se processam na cabeça saem pela boca é isso que representa esses três espíritos de rãs haverá uma filosofia mundial na verdade ela já começou e os únicos contrários a essa grande filosofia de globalização e paz mundial somos nós aqui você pode ver que as assembleias de Deus se venderam para a política eles já engoliram o espírito que o anticristo está soltando da paz da harmonia o ecumenismo entra nos sites batistas que você vai ver os batistas estão completamente ecumênicos mas quando a bíblia fala de ecumenismo ela fala lá nos dedos dos pés da estátua de Daniel lembra e esses pés eles são de que de barro com ferro não tem mistura barro e ferro não tem mistura entendeu então se você entrar numa igreja e ver o pastor pregando paz mundial foge de lá enquanto você tem perna para fugir não nós não estamos em busca da paz mundial nós estamos em busca da guerra mundial a nossa filosofia aqui não é a paz mundial é a guerra mundial porque apocalipse está dizendo na guerra o grande dia do todo poderoso o projeto de Deus não é de paz é de guerra ele quer consumar a sua ira com um grande projeto de guerra se Israel se render não haverá essa guerra amém se a igreja se render não haverá essa guerra nós veja bem o nosso propósito é não só preparar um povo para o arrebatamento a visão que Deus me deu neste ministério não é só preparar um povo para o arrebatamento é também preparar um povo que não será arrebatado por negligência mas que vai ficar com uma semente poderosa e esse povo vai fazer guerra ao império do anticristo quando ele estiver dominando o nosso ministério tem essas duas características nós estamos acordando a igreja de Jesus Cristo com a visão da restauração e mesmo aqueles que não forem arrebatados estarão com os nossos trabalhos estarão com a semente desse ministério e mesmo não sendo arrebatados eles despertarão depois do arrebatamento essa é a visão que Deus tem nos dado então eu acho que eu também me entendo que esse ministério de instalação é para tentar retratar os ministérios para usar essa verdade para o Estado essa aliança do lixo que Deus que Deus quiser não ser para ele sim o ministério é o seguinte o ministério é justamente para rachar com política a visão principal desse ministério aqui meu irmão é rachar é jogar o estado na lata do lixo e levantar o sacerdócio essa é a visão principal desse ministério isso é notado já há algum tempo nesse lugar e Deus nunca deu mensagens tão diretas sobre isso como nos últimos dias a visão desse ministério é rachar e dizer mesmo púlpito que tem político não tem Deus eu estou desafiando qualquer pastor bispo arcebispo cardeal ou papa se na igreja dele tem político no púlpito eu faço um desafio com ele de morte e de vida ele não tem Deus igreja que tem político no púlpito não tem Deus essa é a nossa visão principal essa é a revelação pessoal de Jesus Cristo a mim ele falou assim aonde tem político eu saio eu não estou então acabou a história eu sei o que ele tem falado comigo entrou política por uma porta Jesus saiu pela outra está largando de mão ele não divide a mesa dele com o diabo os reinos do mundo é diabo satanás leis em Brasília não é à toa que Brasília é um despacho você já viu Brasília é um despacho aqueles dois prédios são duas velas aqui do lado tem um alguidar e do outro tem um outro alguidar como é que chama? é alguidar esse é um trabalho esse é um trabalho de macumba que é feito no candomblé duas velas com uma tigela virada para cima e outra tigela virada para baixo isso aqui é um Oscar Niemeyer o projetor de saquinho de Brasília devia ser um macumbeiro pai de santo de última geração porque Brasília é sem dúvida um trabalho de macumba então veja bem nós temos essa visão quem mais tem essa visão? mais ninguém mais ninguém então eu digo e faço desafio entrou política dentro da igreja ela deixa de ser uma igreja porém quando Jesus escreve para Sardes diz assim ainda tenho aí umas poucas pessoas que não contaminaram as suas velhas são essas poucas pessoas que nós estamos resgatando meu irmão mas são bem poucas mesmo são bem poucas amém é isso aí entendeu? o político vai lá e dá dá cimento dá caminhão de areia está dando com o nosso próprio dinheiro ele não está tirando do bolso dele com toda certeza né? porque existe um ramo aí de obras sociais que eles fazem umas coisas lá que no fim no fundo no fundo eles mesmo que lucram né? então ah o pastor o político deu tijolo deu cimento ele é tão bonzinho que ele que seja bonzinho no inferno dentro da igreja nós queremos pessoas remidas e lavadas no sangue de Cristo o evangelho de Jesus Cristo não tem amigos o evangelho tem discípulo amigo não interessa dentro da igreja nós não somos amigos nós somos discípulos amém? essa é a visão do evangelho então muita gente está se iludindo nisso entendeu? e outros estão compreendendo ainda mais nos últimos tempos né? os nossos sites estão com acesso assim impressionante e como tem sido aberta portas pessoas que nós nem conhecemos não sabemos se um dia veremos na face dessa terra estão duplicando os nossos CDs abundantemente estão enviando para tudo que é canto pessoas que ligam pastor enviei 100 CDs para tal lugar pastor enviei não sei quantos CDs para outro lugar não sei quanto eu falo meu Deus Deus está achando os seus obreiros esses são aqueles poucos de sardes que não contaminaram as suas vestes entende? agora tem outros não que estão completamente mortos estão lá dentro não enxergam nada está tudo muito bem está tudo joia e por mais que você falhe eles não acordam e continuam vivendo debaixo de maldição depois diz que é prova não meu irmão se a pessoa às vezes entrega um dízimo aonde Deus não está ela não colhe bênção ela colhe maldição e a pessoa às vezes não entende que aonde Deus não está não é lugar para você entregar dízimo tem dizimistas católicos dizimistas espíritas tem e eles estão vivendo debaixo de maldição às vezes não percebe mas estão na hora certa eles vão descobrir então aqui nós vemos Jesus aí diz eu venho como ladrão quer dizer de repente né bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu o nu aí é ausência da graça de Deus não é nu naturalmente semelhante a Adão né e não seja não seja manifesta a sua vergonha então quando Jesus estava demonstrando já o clima dessa guerra do Armageddon como ele fala a última palavra que termina em verso 16 quando ele estava demonstrando o cenário da guerra do Armageddon ele falou aí sim agora eu venho entende então meu irmão qual é o nosso objetivo não é preparar o caminho para a volta do Senhor não é isso que nós temos que fazer preparar o caminho da volta do Senhor então o nosso objetivo qual é é a grande guerra do Armageddon se eu fizer aliança com o Estado jamais essa guerra existirá se Deus não achar uma igreja com a qual possa contar essa guerra não existirá se Deus não achar um Israel com o qual ele possa contar essa guerra não existirá por isso que ele tem dito com todas as clarezas na sua palavra que o remanescente é que será salvo o que é o remanescente são aqueles no final dos tempos que guardam a palavra não são aqueles que se contaminar o remanescente a Bíblia diz a respeito de Israel é que será salvo porque dia a dia não se iluda tem judeu baixando ao inferno tem pessoas que pensam que o judeu é salvo não o judeu é salvo nada desde que existe a nação judaica até hoje tem judeu baixando o inferno ninguém é salvo por ser judeu e o próprio Paulo diz não são os judeus os que se dizem judeus mas os que vivem como judeus esses são o sétimo fragelo derramou o sétimo anjo a sua taça pelo aonde que esse anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo feito está sobrevieram relâmpagos vozes e trovões e correu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra tal foi o terremoto forte e grande e a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações e lembrou-se deus da grande babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento e por causa do fragelo da chuva de pedras os homens blasfemaram de deus porquanto seu fragelo era sobremodo grande você vê esse sétimo fragelo é uma coisa impressionante você lembra que em josué capítulo 10 capítulo 9 ou 10 na batalha deus derramou pedras do céu e matou os inimigos que combatiam contra josué e aqui nós podemos crer que é coisa semelhante assim como lá com josué houve uma chuva de pedras físicas visíveis pedras caíam na cabeça dos inimigos e matavam os inimigos aqui nós podemos crer que haverá uma chuva de pedra também porque já tivemos o exemplo do antigo testamento em que a humanidade será assolada por ela né quem tiver telha de amianto sai de baixo então meu irmão ele fala o fragelo da chuva de pedra e os homens fizeram o que? Brás chamaram de deus nem para reconhecer então aqui se vê uma situação difícil de salvação os salvos nessa época serão muito poucos porque por mais que hajam operações de deus lá vem Brasfema lá vem Brasfema lá vem Brasfema ninguém se preocupa em se humilhar perante deus aqui nós vimos uma outra coisa no dezenove e a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações houve um terremoto que aqui está dizendo que será como nunca houve desde que a gente sobre a terra nunca houve um terremoto semelhante que grande cidade é essa? Roma vocês concordam que seja Roma? eu creio que seja Roma né porque Roma na Bíblia é constantemente principalmente Apocalipse chamada de a grande cidade Roma é onde é o Vaticano Roma é a representação da Igreja Católica Apostólica Romana e no próximo capítulo vai ser descrita a grande meretriz Babilônia mãe das prostituições que é sem dúvida alguma Igreja Católica Apostólica Romana inclusive vai dizer que ela está com um cálice que representa o sangue dos santos e nós sabemos que a grande assassina de todos os tempos insuperável é Igreja Católica Apostólica Romana ninguém assassinou mais servo de Deus do que Igreja Católica Apostólica Romana ninguém vai superar a Igreja Católica Apostólica Romana nos assassinatos que cometeu ao longo da história né aí você vai ver se você ler o livro Heróis da Fé o livro dos mártires você vai ver a perseguição terrível e eles não se contentavam em matar simplesmente eles se preocupavam em procurar fazer a pessoa negar o cristianismo e aceitar o outro cristianismo romano né porque um não tem nada a ver com a outra tem muitos católicos que se dizem cristãos não eles podem ser cristãos mas como eu não eles podem dizer que serve um Cristo mas o mesmo que eu não entendeu eles podem até dizer que tem um Deus mas o dia que tiver que botar esse Deus dele no desafio com o meu eles vão ver que existe uma diferença muito grande então a Igreja Católica ela obrigava através de tortura as pessoas negarem Cristo e não matavam simplesmente imagina botar uma pessoa numa fogueira como é que alguém que se diz cristão ou servo de Deus vai aceitar colocar alguém numa fogueira e ver as chamas ardendo e as pessoas gritando desesperada pegando fogo isso foi o que a Igreja Católica Apostólica Romana fez ao longo da história matou milhares de pessoas na fogueira sem contar os instrumentos de tortura que ela sempre inventou ao longo da história então aqui você vai ver que em Apocalipse 17 vai haver uma cobrança essa cidade que já racha em três já é Roma sim por exemplo qual o tipo de cristão que a Igreja Católica a Igreja Romana perseguia Martinho Lutero foi um deles escapou por pouco da morte porque Martinho Lutero conseguiu mover as camadas das pessoas intelectuais então ele teve apoio de gente com recurso e gente o protegeu senão ele teria sido mais um mártir antes de Martinho Lutero cem anos depois um tal de João Luz foi queimado na fogueira entende? depois tem Jerônimo Savanarola e tem um monte de gente vai surgindo que a Igreja Católica jogou na prisão Jerônimo Savanarola ficou uns 20 anos na prisão entendeu? depois saiu para pregar a mesma coisa o que queriam que ele fizesse? que ele simplesmente parasse de pregar e ele dizia assim não o dia que eu sair na rua vai ser para continuar pregando deixar o homem 20 anos na cadeia quer dizer ele tinha filhos ele tinha família ninguém pensou em nada não ele tem que parar de pregar mas será que uma pregação incomoda tanto? só uma pregação nós temos a arma que incomoda o mundo essa arma da verdade então a Igreja Católica foi a grande assassina de quem? de quem pegou a arma contra ela? não de quem falou contra ela bastava falar então a Igreja Católica perseguiu Martinho Lutero perseguiu os grandes chamados grandes avivalistas ao longo da história os grandes pregadores e Martinho Lutero foi um homem que deixou inclusive a faculdade de direito era um homem de grande conhecimento um conhecimento fora do comum então quando viram que Martinho Lutero se tinha desviado dos conceitos católicos muitos disseram não peraí eu conheço esse homem vou chegar mais perto e começaram a apoiar pela credibilidade que Martinho Lutero já tinha de ser um homem dedicado aos estudos por isso esse Martinho Lutero não acabou na fogueira mas ele teve medo de ir para a fogueira vários relatos demonstram que ele tremeu ele acreditou que dali ele não escapasse que ele fosse parar na fogueira mas foi até o fim né então a igreja católica é a grande assassina de todos os tempos por isso aqui vai demonstrar um juízo inigualável sobre ela antes de nós entrarmos no capítulo 17 que tem muito mais detalhes interessantes vamos assim dizer para nós observarmos nós vamos dar uma paradinha para recomeçar daqui a pouquinho e aí